Vômitos do nariz e gengivas, dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes podem indicar a evolução para a dengue hemorrágica. Esse é um quadro grave que pode ser fatal e necessita de imediata atenção médica. Dengue se combate todo dia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Agora em Itabira, a maior e melhor empresa de correios privados do Brasil. Jad Log, sua encomenda em primeiro lugar. Transporte de cargas e pequenos pacotes. Envio de documentos e envelopes, tudo segurado, cobrindo todo o Brasil. Jad Log, buscando e entregando sua encomenda em residências, lojas ou empresas. Jad Log, Rua Israel Pinheiro 606 no Areão, em frente ao posto de gasolina, em Itabira. 3831 1080, 3831 1031. ZYX 387 87,9. Rádio Liberdade FM Itabira, Minas. Rádio Liberdade FM 87,9. A mais comunitária de todas. Jad Log, Rua Israel Pinheiro 606 no Areão, em frente ao posto de gasolina, 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 em frente ao posto de gasolina. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Atenção, atenção ao toque de oito segundos. Mais um grande sucesso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora o programa jornalístico inteligente e dinâmico. A notícia de sua cidade, do seu estado e do Brasil. Você sempre bem informado. Quinta-feira, 5 de abril de 2018. Muito bom dia, eu sou o Heitor Bragança. Bom dia, eu sou a Michelle. E juntos vamos dividir com você as principais notícias de Itabira, de Minas Gerais, do Brasil e do Mundo. Oito horas, seis minutos. Supremo nega a habeas corpus do ex-presidente Lula. E deixa Luiz Inácio Lula da Silva mais perto da prisão. As juristas informam, a prisão de Lula não deve ser imediata, mas ela vai acontecer. PT critica a decisão do Supremo. Dia trágico para a democracia. Com o voto de Minerva de Carmen Lúcia, Lula foi derrotado por 6 a 5 após debate intenso. Estratégia de ex-presidente definiu o voto de Rosa Weber e garantiu o resultado. Tragédia no Rio Grande do Norte. Incêndio deixa mortos em penitenciária do Rio Grande do Sul. Opa, Rio Grande do Sul. O fogo começou por volta das 3h30 no anexo onde ficam os apenados do regime semiaberto. No começo dessa manhã, a SUSEP informou que há mortos no local. A morte de Marielle Franco. Polícia ouve vereadores no inquérito que investiga a morte de vereador. Três vereadores do município do Rio de Janeiro foram chamados nesta quarta-feira para prestar depoimento da Delegacia de Homicídios. 8 horas, 8 minutos. Multa de 125 milhões. Secretaria de Meio Ambiente. Multa Anglo-América em mais de 120 milhões de reais. E os camelôs? Estão de volta ao hipercentro de Belo Horizonte, 8 meses após confronto. É, e esses confrontos que marcaram a retirada dos camelôs do hipercentro de Belo Horizonte, na região de Belo Horizonte, claro, voltam a incomodar. 8 horas, 8 minutos. E a passagem é um passo de ser aumentada, hein, Itabira? Sim, pode passar a custar 4 reais e 10 centavos. 8 horas, 8 minutos. Vamos à previsão do tempo. E a gente volta em 30 segundos. Agora no seu rádio, a previsão do tempo. Olá, hoje é quinta-feira e você confere a previsão do tempo para a região sudeste. O sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora no leste de Minas Gerais, sul do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Na maior parte de São Paulo, uma massa de ar seco predomina e mantém um tempo firme. Sol e pancadas de chuva à tarde no norte de São Paulo e nas demais áreas da região. Belo Horizonte terá mínima de 21 graus e máxima de 30 graus. Você acabou de ouvir. A previsão do tempo. 8 horas, 9 minutos. Bom dia pra você. Obrigado pela audiência e pelo carinho. E o Supremo, como todo mundo sabe, negou ontem o habeas corpus ao ex-presidente Lula. O Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus solicitado pela defesa do ex-presidente e deixou o maior líder político da atual era democrática à beira de ser preso. Com esta decisão, Lula poderá ser detido para o cumprimento antecipado da pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, assim que o Tribunal Regional Federal da 4ª região em Porto Alegre concluir a análise do último recurso do petista. Ainda que a grande expectativa no julgamento de ontem se desse em torno do voto da ministra Rosa Weber foi a decisão de Carmen Lúcia ao escolher como pautaria o tema que determinou os rumos do debate que deixou o petista mais perto da prisão. Em quinta votar, Rosa Weber rejeitou o pedido de Lula, deixando claro que o fazia por respeito ao princípio da colegialidade. Trocando em miúdos, explicou que autorizava a prisão após uma decisão final em segunda instância. O julgamento durou quase 11 horas e o resultado foi proclamado nesta madrugada pela presidente do Supremo Ministro, Carmen Lúcia. Os advogados de Lula não comentaram a decisão do STF. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, disse que o resultado foi, abre aspas, do jeito que o Ministério Público pediu. A defesa de Lula ainda tem possibilidade de apresentar o último recurso ao TRF4, mas que não tem poder de reverter a condenação e a absolvê-lo. Oito horas mais onze minutos, um incêndio agora nesta madrugada, deixa mortos aí na Penitenciária Estadual do Rio Grande na madrugada desta quinta-feira. O incêndio deixou pelo menos cinco mortos, mortos de acordo com informações da Superintendência de Serviços Penitenciários. O fogo começou por volta de 3h30 no anexo, onde ficam apenados o regime semiaberto. As causas ainda não foram apuradas. Segundo a SUSEP, os mortos eram detentos. Entre os feridos está um agente penitenciário que foi socorrido e levado ao hospital, com outros nove presos para atendimento. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Equipes dos bombeiros e do SAMU foram acionados, e um juiz da vara de execuções criminais também esteve no local. No local do incêndio, estavam 165 presos, segundo a SUSEP. Oito horas, doze minutos agora. Vamos à redação com as notícias que chegam para você de casa. Muito bom dia! Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, notícias. Acontecendo, você fica sabendo aqui na sua rádio. O comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, usou o Twitter para declarar repúdio à impunidade no país. Em duas mensagens postadas na rede social, o general diz que a Constituição deve ser respeitada e que o Exército compartilha dos anseios da sociedade. Abre aspas. Asegura a nação que o Exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social, à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Nesta situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Fecha aspas. Disse o comandante nas postagens. Direto da redação de notícias, Cleber Ramos. Olá, estamos de volta com mais informações no seu rádio. Os deputados federais, estaduais e distritais que querem mudar de partido para se candidatar nas eleições deste ano, sem o risco de perder o mandato, tem prazo até sexta-feira, ou seja, até amanhã. O período que permite a troca, denominado janela partidária, começou no dia 8 de março. Ele não beneficia vereadores porque não haverá eleições este ano na esfera municipal. De acordo com a lei dos partidos e a resolução 22.610 barra 2007 do Tribunal Superior Eleitoral, que trata de fidelidade partidária, parlamentares só podem mudar de legenda nas seguintes situações. A incorporação ou fusão do partido, criação de novo partido, o desvio no programa partidário ou grave discriminação pessoal. Mudanças de legenda sem essas justificativas são motivo de perda do mandato. Direto da redação de notícias, com as últimas informações do dia, Cleber Ramos. 8 horas e 14 minutos. Olha, são 8 horas mais 14 minutos. Você acompanha o programa show do Itor Bragança, com a participação da Michelle, do Samuel Carlos, dos repórteres aqui de Itabira e de todo o Brasil, traduzindo para você o que acontece em Itabira, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Heitor e ouvintes, a BRF vai dar férias coletivas de 30 dias a mais de 3.500 funcionários nas unidades produtivas de Rio Verde, em Goiás e Carampeí, no Paraná, elevando o total de empregados afetados para 7 mil. O ajuste de produção da maior exportadora de carne de frango do mundo segue decisão do Ministério da Agricultura, que interrompeu a produção e certificação sanitária dos produtos de aves da BRF exportados no Brasil para a União Europeia. É um desdobramento da nova fase da Operação Carne Fraca, que investiga irregularidades na análise sanitária de produtos alimentícios. Segundo a BRF, que é dona das marcas Sadia e Perdigão, as férias abrangem 2.300 pessoas em Rio Verde e todos os funcionários de Carampeí, 1.200. A BRF já havia decidido por ajustes de produção nas unidades de Capinzal, em Santa Catarina, e Mineiros, em Goiás. Em Capinzal, serão 3 mil funcionários, cerca de 3 mil, e em Mineiros, mais de mil. Esta decisão ocorre após a rival, Aurora Alimentos, divulgar que vai dar férias coletivas na fábrica de Santa Catarina, citando o difícil momento vivido pelo setor no Brasil. Olha, enquanto isso, o sindicato Metabase em Itabira convoca a Assembleia Extraordinária em Conceição do Mato Dentro. A diretoria do Metabase, que é representante dos trabalhadores da Anglo-América, lotados em Conceição do Mato Dentro, foi surpreendida pelo pronunciamento em rede nacional do presidente da empresa, Rubem Fernandes, em dar férias coletivas aos trabalhadores. Segundo nota, o sindicato não recebeu nenhuma comunicação oficial da empresa, tendo conhecimento apenas pela imprensa. Consideramos este ato desrespeitoso, repudiamos veementemente. O ato afronta os deveres dessa instituição e causa danos irreparáveis aos direitos da classe trabalhadora. Ainda falando da Anglo-América, a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a CEMAD, emitiu ontem o alto de infração referente ao primeiro vazamento do mineiroduto da empresa que contaminou o Ribeirão de Santo Antônio do Grama, na zona da Mata Mineira. O acidente ocorreu em 12 de março. Além de já ter determinado uma série de medidas ambientais, a mineradora, a CEMAD multou a empresa em 125 milhões e meio de reais. Em nota, a Anglo informou que está analisando o alto de infração e, posteriormente, irá se posicionar. Oito horas e 17 minutos. Muito bom dia para você. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Vamos às manchetes dos principais jornais do Brasil. Hoje é dia das telecomunicações, dia do propagandista farmacêutico, dia do fabricante de materiais de construção. É o dia de número 95 do ano e faltam 270 para 2019. Em 2017, Cecília, uma chimpanzé argentina, foi o primeiro ser vivo não humano a receber um habeas corpus. O dólar está 3,34, o euro 4,8, o libra 4,68, o peso 16 centavos. O tempo, o sol com nuvens, pode chover à tarde ou à noite, máxima de 29, mínima de 18 graus. Olha, o STF, na Veja, está em destaque por ter negado o habeas corpus ao ex-presidente Lula. Isto é Brasil, o Lula é derrotado no Supremo e pode ser preso. Revista Exame destaca, Lula tem habeas corpus rejeitado. Valor econômico, Lula perde no Supremo e pode ser preso já já. O Globo, entenda o que pode acontecer com Lula após o STF negar o habeas corpus. A Folha Supremo nega habeas corpus e Lula pode ser preso. O Estadão Supremo libera a prisão de Lula por Moro após mais de 10 horas de julgamento. Zero Hora de Porto Alegre, decisão, Carmen Lúcia nega habeas corpus a Lula e desempata julgamento. O Rio Brasiliense, em protesto na esplanada, Gleice Hoffman, diz que Lula está bem e sereno. Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros, maioria do Supremo nega habeas corpus a Lula. Jornal O Tempo, o Supremo nega habeas corpus a Lula e deixa o ex-presidente à beira da prisão. Hoje em dia, a manchete não poderia ser outra com voto de Minerva. Lula tem habeas corpus negado. O site Terra destaca ruim para os dois. Cruzeiro e Vasco só empatam e levam um ponto cada um. G1, Supremo rejeita pedido do ex-presidente. R7, saiba como votou cada um dos ministros. Atila Lemos, nota do Metabase sobre férias coletivas da Anglo-América. Via comercial paralisação em Minas, professores da rede estadual mantêm a greve. As notícias online, bandidos armados rendem vítima. Euclides Eder, IEF, realiza evento com gestores. O Nel Nascimento, Paulo Soares, anuncia emenda parlamentar de 350 mil para o HCC. Minas, urgente, mercado financeiro reduz estimativa de inflação. Polícia e notícia, Belo Horizonte, militares do 5º BPM apreendem carro com drogas. Ok, Michelle, obrigado por sua participação. nosso programa tem o apoio do Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, atendendo toda Minas Gerais. Assistência 24 horas, cobertura familiar, profissionais especializados, convênios diversos. Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, Rua Dona Modestina 306, no 3834-6785. Muito bom dia. A gente volta em instantes. Bom dia. Apoio Cultural Higiene Bucal Consultório Odontológico Dr. Jerônimo Simões Neto Próteses Fixas e Removíveis Aparelhos Ortodônticos Tratamento de Canal Clareamento e Botox Convênios com Metabase e Após Vale Consultório Odontológico Dr. Jerônimo Simões Neto Avenida João Pinheiro 540 Sala 501 Edifício Monte Carlo 3831 4045 E atenção aposentado ou pensionista da Pós-Vale ou associado do Sindicato Metabase O consultório do Dr. Jerônimo França tem condições especiais para você, associado. Apoio Cultural Higiene Bucal Consultório Odontológico Dr. Jerônimo Simões Neto Próteses Fixas e Removíveis Aparelhos Ortodônticos Tratamento de Canal Clareamento e Botox Convênios com Metabase e Após Vale Consultório Odontológico Dr. Jerônimo Simões Neto Avenida João Pinheiro 540 Sala 501 Edifício Monte Carlo 3831 4045 E a pensão aposentado ou pensionista da Pós-Vale ou associado do Sindicato Metabase O consultório do Dr. Jerônimo França tem condições especiais para você, associado. O restaurante Tempero Mineiro oferece a você e sua família o melhor da comida mineira o melhor preço, o melhor atendimento as melhores opções da boa comida e sua satisfação garantida Restaurante Tempero Mineiro o restaurante da Avenida João Pinheiro venha degustar o melhor que a comida mineira pode me oferecer Restaurante Tempero Mineiro Avenida João Pinheiro 475 Centro 3831 7135 Apoio Cultural Você está cansado de compartilhar a sua internet com os amigos e não conseguir nem assistir um vídeo por isso? Então relaxa porque a Valinete é pra galera Fibra ótica de 35 mega com Wi-Fi grátis e telefone fixo por apenas 129,90 É o combo ideal pra curtir com os amigos sem pesar no bolso e nem na conexão Ligue e assine já 3067 7000 Valinete Seu mundo conectado Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha Atendendo você e sua família mais de 20 anos Prestação de serviços funerários com a qualidade e respeito que o momento exige Seu ente querido será tratado com carinho pois mesmo em outra dimensão ele continua vivo em seu coração Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha Seja sócio e garanta a tranquilidade de sua família Rua Dona Modestina Rua Dona Modestina 306 Centro 3834-6785 A Dismacom facilita pra você construir e reformar São preços baixos e arrebentar Os menores preços de verdade Aqui você encontra as melhores marcas Grande variedade e entrega rápida Tudo que você precisa para sua casa ou obra em um só lugar Além de cartões convencionais Você pode usar o ConstruCard da caixa Ou pagarem até 72 vezes pelo BNDES Dismacom Há 41 anos A sua loja da construção Em Itabeira Na Rua Dona Modestina Venha e aproveite nossas ofertas Apoio Cultural Supermercado Praia O preço bom é aqui Venha nos fazer uma visita e confira Qualidade, atendimento, preço e prazo Supermercado Praia O preço bom é aqui Rua João Camilo de Oliveira Torres, mil e noventa e nove Em frente à passarela Três oito três quatro cinco três zero zero Supermercado Praia O preço bom é aqui Combate a dengue Esse é o foco Sintomas da dengue Febre, náuseas, dores de cabeça, nas articulações e pelo corpo Atenção O aparecimento de manchas vermelhas na pele Sangramentos do nariz e gengivas Dor abdominal intensa e contínua E vômitos persistentes podem indicar a evolução para a dengue hemorrágica Esse é um quadro grave que pode ser fatal E necessita de imediata atenção médica Dengue se combate todo dia Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde Agora em Itabira a maior e melhor empresa de correios privados do Brasil Jadlog Sua encomenda em primeiro lugar Transporte de cargas e pequenos pacotes Envio de documentos e envelopes Tudo segurado Cobrindo todo o Brasil Jadlog Buscando e entregando sua encomenda Em residências, lojas ou empresas Jadlog Rua Israel Pinheiro 606 no Areão Em frente ao posto de gasolina Em Itabira 3831 1080 3831 1031 Fisque, a sua escola de idiomas Inglês e espanhol com metodologia que facilita o aprendizado Fisque, inglês e espanhol Fácil localização, turmas reduzidas e qualidade no ensino Venha para o Fisque e aprenda inglês e espanhol com quem sabe ensinar Fisque 3834 2250 Fis, fis, inglês e espanhol é fis Apoio cultural Mais do que lingerie de noite A Dizate proporciona a você conforto e bem-estar Nos diversos momentos da vida Dizate, tudo o que você precisa ao seu alcance Bem-vindo a Dizate Rua Água Santa 405 Loja C Centro 3831 6726 Hoje você faz tudo pelo celular Paga as contas, fala com as amigas Até pedir gás pelo celular você pode É fácil Novo aplicativo Super Gás Brás Baixou, pediu, rastreou, chegou Compre o gás mais barato pelo aplicativo Em Itabira 3831 5000 Super Gás Brás O gás que dura Box Mineiro O que era bom, ficou melhor Novo endereço Avenida Rio Doce Ao lado da escola Dona Eleonora Novo cardápio Mais gostoso E maior quantidade Box Mineiro Preços promocionais O que era bom, ficou melhor Agora, na Avenida Rio Doce No bairro Eleão Box Mineiro Já pediu seu box hoje? 3840 8818 Quando você finge que não vê Fica mais difícil combater o crime Ligue Disque Denúncia nº 181 E ajude a polícia a deixar a sua cidade mais segura É gratuito Funciona 24 horas A sua chamada não é identificada E você não precisa se identificar Liberdade A vossa comunidade Oportunidade única Viagem para Porto Seguro na Bahia Ônibus especial Sete diárias Refeições Hotel com café da manhã Passeio, sítio e praia Muita praia Viagem para Porto Seguro na Bahia É com a EI Viagens e Turismo Ligue já, faça sua inscrição E antecipa o seu carnê Consulte outras opções de viagens nacionais e internacionais Em Viagens e Turismo 98667-8173 Heitor Bragança Heitor Bragança Quinta-feira, 5 de abril de 2018, bom dia, eu sou o Heitor Bragança, estamos juntos, né, vamos lá, fazer aqui mais um programa, 40 anos no ar, né, estamos juntos, mandando brasa, trabalhando aí, quero mandar um abraço pessoal lá do Conselho Tutelar, que está acompanhando o nosso trabalho, estive lá ontem, fui muito bem atendido, muito obrigado aí a turma toda, Maria da Luz, Deocles, Maria Alice, a turma toda do Conselho, meu amigo lá da Itaúbe, que trabalha lá, um abraço pra você, viu, companheiro, que Deus te abençoe, te ilumine, muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho aí, meu amigo Hamilton, que também está aí no Conselho Tutelar, prestando serviço, né, Hamilton, um abraço, viu? Já estamos aqui com o jornal de hoje, com os jornais de hoje, com os sites abertos, e vamos debater um pouquinho, né, as nossas notícias aqui de Itabira, de todo o Brasil, de todo o mundo, tá bom? Eu já chego indo lá na central de jornalismo, que a Michele tá falando das estradas, não é isso, Michele? Sim, Heitor, muito bom dia pra você, bom dia você ouvinte que está junto com a gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sinta-se à vontade, porque esta é a sua casa. Vamos ficar juntos nesta manhã de quinta-feira também, 5 de abril, começo falando pra você sobre a movimentação nas estradas, né, O trânsito já tá complicado na MG10, quilômetro 17, na altura de Vespasiano, no sentido Belo Horizonte, por causa de um atropelamento com vítima fatal, que ocorreu instantes atrás, MG10, quilômetro 17, em Vespasiano, sentido capital mineira, tivemos um atropelamento com vítima fatal, não há detalhes em relação a este atropelamento, em relação a este acidente que, infelizmente, vitimou uma pessoa. De acordo com informações, o trânsito é muito complicado na região, foi desviado para a pista marginal, a perícia e o Rabecão estão sendo aguardados no local, atropelamento com vítima fatal na MG10, em Vespasiano, que aconteceu nesta manhã. Ainda falando sobre a movimentação nas estradas nesta manhã, movimentação tranquila na 381, na altura de Nova União, na altura de Caeté, mais tarde um pouquinho, deve aumentar aí, o que já é de praxe, o que já é normal, né? Aí dá uma certa lentidão ali nos locais que estão em obras, nos locais que estão passando por obras aí na 381, tanto na região de Caeté, região de Nova União, na altura também do Trevo de Itabeira, Barão de Cocás e por aí vai, tá? No anel rodoviário da capital, nesta manhã, o trânsito está intenso neste momento, na altura do viaduto São Francisco, no sentido Rio de Janeiro. O mesmo acontece na 040, altura do bairro Califórnia, na capital, sentido anel rodoviário. Já temos dois quilômetros de fila nesta manhã, não há registro de acidentes, devido ao excesso de veículos mesmo que passam pelo local. No dia de ontem, no anel rodoviário, sentido Vitória, no começo da noite, entre o bairro Betânia e o Dom Bosco, houve muitos pontos com lentidão devido ao excesso de veículos. A anel rodoviário apresentou também pontos com lentidão no sentido Vitória e no trevo da 040, devido à grande quantidade de carros passando pelo local. Na 040, também tivemos o tráfego bem pesado, no mesmo local onde agora cedo também está complicado, na altura do Califórnia, sentido anel rodoviário. Na Fernão Dias, quilômetro 481, sentido São Paulo, tivemos dois quilômetros de fila em decorrência de obras no trecho. Fernão Dias, quilômetro 759, em Três Corações, sentido São Paulo, um quilômetro de lentidão por causa de obras na pista. Na MG10, logo após o trevo de Vespasiano, fluxo de veículos ficou lento ontem também no fim da tarde. Na MG10, pertinho da cidade administrativa, agentes sócio-educativos fizeram na tarde de ontem também uma manifestação. Tráfego de veículos ficou bem lento no local, a polícia militar rodoviária passou por lá também. No quilômetro 566, da 040, em Nova Lima, tivemos um acidente grave. Uma ambulância, um caminhão e dois carros de passeio se envolveram no acidente no começo da noite. De acordo com a PRF, duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pela concessionária que administra a via. Segundo a corporação, eles estavam inconscientes. Não há mais detalhes sobre essas vítimas. O sentido Belo Horizonte-Rio de Janeiro teve que ser totalmente interditado na 040, em Nova Lima, em decorrência deste acidente. Na BR-491, o motorista de uma carreta foi resgatado com ferimentos após ficar preso às ferragens do veículo. A carreta estava carregada com engradados vazios, tombou em um trecho entre Eloy Mendes e Paraguaçu. Uma das pistas ficou bloqueada. Para finalizarmos, no quilômetro 36 da BR-365, em Montes Claros, três homens feridos em um acidente. Segundo a PRF, o motorista do carro contou que foi fechado por um caminhoneiro, perdeu o controle da direção e capotou. As causas serão investigadas. O motorista contou que foi fechado pelo caminhoneiro. As vítimas foram socorridas até um hospital de Montes Claros. As informações sobre as estradas vão chegando e a gente vai atualizando para você ouvir. Até já. Obrigado. Bom, são 8 horas mais 34 minutos. Eu estou aqui atualizando o grupo Minas Urgente. Quem está no grupo, fica bem informado. Logo cedinho, o pessoal recebeu as manchetes de todo o Brasil, como a gente faz todo dia. Vou pegar esse fone aqui. Eu tenho um fone velho aqui, gente. Eu adoro ele. Está todo quebrado, mas... Adoro trem velho? Tem gente que não gosta de velho, não. Eu adoro velho. As coisas velhas é bom. O velho, o que tem mais experiência, ele tem muita coisa para nos repassar. Às vezes eu falo velho não no sentido depreciativo. Fulano está velho, fulano está antigo. Mas no sentido de elevar mesmo a pessoa. Eu gosto muito de conversar com as pessoas... Aliás, meus amigos mais próximos são todos com uma idade maior que a minha. Eu tenho 50 e meus amigos têm tudo na faixa 60, 70 e por aí vai. Eu tenho um prazer muito grande de conversar com as pessoas que têm um pouco mais de experiência que a gente. E isso vai nos dando condição de continuar a árdua caminhada da vida. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, falando com ela como é bom envelhecer. Tem gente que não gosta de envelhecer. Tem gente que acha... Ah, eu não quero envelhecer, eu não quero ficar velho. Olha, eu quero envelhecer, eu quero ficar velho. Eu não quero ficar encroado, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar cheio de ziquezira. Eu não quero ficar cheio de porcariada. Ah, mas eu quero. Eu gosto muito. Eu tenho observado as minhas atitudes diante de várias situações do dia a dia. Que no passado eu teria atitudes diferentes das que eu tenho hoje, né? Hoje eu tenho conseguido moderar as minhas ações, pensar. É muito mais tranquilo. A idade, ela tem que vir com maturidade. Não tem sentido você continuar fazendo as coisas erradas que você fazia no passado, né? No dia de hoje. Eu mesmo não entendo isso. As pessoas erram, continuam errando. Passam o tempo, continuam errando. E depois falam, ah, Deus não foi bom comigo. Ah, as coisas não foram boas pra mim. Nada disso não, né, gente? Cada um escolhe aí a sua vida, o seu caminho, o seu presente. O passado não tem jeito, porque o passado já passou. Mas é muito engraçado isso. A gente tem que não errar mais. Mas tem gente que insiste, continua errando, continua insistindo no erro. Passa a dia, entra a dia. Tem 40, 50, 60, 70 anos. Continua insistindo em coisas que vão dar errado. Por exemplo, um relacionamento que já acabou há muitos anos. A pessoa continua insistindo. Ou de uma amiga minha falou comigo, ah, Itô, Deus vai tocar o coração dele, ele vai melhorar. Eu falei com ela, não vai não. Ele não vai melhorar não. Ele vai piorar. Porque ele não quer. Deus só vai onde ele é chamado. Então, gente, a idade, ela é muito boa, né? Ela te dá maturidade pra muita coisa. Antes eu enfrentava determinadas situações. Hoje eu prefiro fazer sabe o quê? Prefiro não estar onde é que estão determinadas pessoas. Hoje, cedo mesmo, conversando com a minha esposa, né? Ela fala, ah, vai ter um evento assim, sensato. Você vai? Eu falo, não, não vou não. Por quê? Porque vão estar lá algumas pessoas que eu não tenho apreço. Eu prefiro não ir. E é melhor assim pra você que está me ouvindo. Não sei nem por que eu tô falando isso aqui agora, logo na abertura do programa, né? Não vá onde você sabe que você não vai ser bem recebido. Não vá onde você sabe e tem certeza que as pessoas não gostam de você. Não frequente os lugares, as casas, os ambientes onde o seu coração fala pra você não estar. Por mais que você queira ir, não vá. Não arrede o pé. Vai deitar, vai dormir, vai assistir um filme. Vai ficar no WhatsApp, vai pra Netflix. Vai comer um hambúrguer. Mas não vá onde você não é bem quisto. Eu aprendi logo cedo com a minha mãe que tem lugares que tem lugares que não cabem a gente, né? E onde não cabem a gente, a gente não tem que ir. É o que eu penso, né? Então fica essa dica pra você que tá me ouvindo agora cedo. Evite o máximo. E se não tiver jeito, vá. Mas vá com a postura diferente. Eu penso assim. Eu só vou onde eu sou bem recebido, onde eu sou bem quisto, onde eu não sou bem tratado, onde as pessoas não me querem, eu nem passo perto. E tô seguindo em frente com isso aí. Meus amigos, ontem o Supremo deu lá a decisão que permite agora a prisão do Luiz Inácio Lula da Silva. Negou lá o habeas corpus. E quem tem o mínimo, mínimo de inteligência vê que a situação é uma situação estranha, né? Por conta de um voto, o cidadão vai preso. Seis a cinco. Isso não é jogo de futebol, não, gente. Isso é muito mais sério do que vocês pensam. Seis ministros acham que o cara deve ser preso e cinco acham que não. É sorte. É roleta russa. É um trem absurdo o que a gente vê no judiciário brasileiro. Eu vou te dar a minha opinião. Não estou defendendo, não estou acusando. Eu poderia pegar qualquer outro caso no Brasil. Poderia pegar um caso seu, por exemplo. Se o seu processo vai para o ministro X, você vai ficar solto. Se vai para o ministro Y, você vai ficar preso. E a lei, onde é que entra nessa? Será que vocês conseguem entender onde eu quero chegar, o que eu tenho tentado mostrar? Cada um interpreta a lei da maneira que quer, da maneira que deseja. Isso é muito perigoso. Eu estou vendo aqui no site, eu acho que Terra, o R7, como votou cada um. R7. Deixa eu ver se está no R7 aqui. Então, o negócio é uma roleta russa. Se vai para o ministro A, você fica solto. Se vai para o ministro B, você fica preso. Então, você tem que torcer, rezar, pedir a Deus misericórdia, para ir para o ministro que é a favor. O Fachin votou a favor da prisão. Gilmar Mendes contra. Alexandre Moraes a favor. Luiz Roberto Barroso a favor. Rosa Weber a favor. Luiz Fux a favor. Dias Toffoli contra. Ricardo Lewandowski contra. Marco Aurélio de Mello contra. Celso de Mello contra. Carmen Lúcia a favor. Quer dizer, você fica numa situação terrível. E eu sei muito bem o que é isso. A lei é tratada como uma bola de ping-pong no Brasil. Ora, tem que ter uma decisão firme, gente. Nós somos a favor da prisão. Em segunda instância, acabou. Conseguem entender? E não é no caso do Lula. Em qualquer caso. Em qualquer situação. Mas esse assunto também já perturbou muito. Tem gelo muito de saco, né, gente? Está todo mundo cansado disso. Agora, o Lula vai apresentar até terça-feira o embargo dos embargos. Vai ser negado. E ainda nesse mês de abril, a possibilidade dele ser preso é muito grande. Que vá para a cadeia, que cumpra a sua sentença, que seja preso. E que a vida que segue. Infelizmente, para ele. Para nós não vai mudar nada. Para você que está me ouvindo, não vai mudar nada. Para nós não muda nada. Estão tratando a justiça no Brasil, é a minha opinião, tá? Igual ao jogo do Cruzeiro e do Atlético. O Atlético ganhou de 3 a 1. Beleza. Poderia ter ganho de 4 a 1, de 5 a 1, de 6 a 1. Domingo agora vai ter uma revanche. O Cruzeiro pode ganhar, pode perder. Sei lá como é que vai ficar o resultado. Agora, 6 a 5, gente, é assim, ninguém faz uma análise da maneira que eu estou fazendo, né? Você tem que torcer, pedir a Deus, misericórdia, para um processo seu cair na mão de um juiz, de uma juíza, de um desembargador que tenha tido uma boa noite de sono do lado do marido, do lado da esposa, que tenha tido uma noite maravilhosa, que ele acorda no outro dia e fala assim, não, hoje eu vou decidir dessa maneira. Amanhã eu vou decidir de outro jeito. E para mim, para eu que estudei o direito, eu fico assim pensando, eu acho que eu estudei tudo errado. Ainda bem que eu não tenho a minha carteira, né? Graças a Deus. Eu acho que eu seria um péssimo advogado. Mas está aí, então. Vamos lá, vamos mandar abraço, porque a vida segue e a gente segue com a vida. São 8h43. As principais notícias do Brasil e do mundo Notícia em Foco O lauge, quinta-feira, dia 5 de abril de 2018, você confere as primeiras informações do dia. O Gabinete de Intervenção Federal na Segurança do Rio de Janeiro realizou uma inspeção na Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil Fluminense. A vistoria é chefiada pelo general Mauro Sinotti. De acordo com o gabinete, a visita é parte do programa de inspeção destinado a fazer um diagnóstico das unidades de segurança e, em seguida, encontrar soluções para aumentar a capacidade operativa de cada uma delas. Essa é a primeira inspeção do gabinete em uma unidade da Polícia Civil. Voltamos em instantes com mais informações. As principais notícias do Brasil e do mundo Notícia em Foco Vamos lá, Michelle. O que você preparou para nós? Vamos sim, Heitor. Tenho duas informações. A notícia que a gente traz para você, ouvinte, é em primeira mão. A Polícia Civil está realizando uma operação contra o tráfico de drogas, furtos e roubos em cidades do sul de Minas Gerais, tá? Isso acontece neste momento. Ainda não há detalhes em relação a esta operação. As primeiras informações que nos chegam são essa, que a Polícia Civil está realizando uma operação contra o tráfico de drogas, furtos e roubos no sul de Minas Gerais. A delegacia de Varginha é quem comanda este trabalho. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. A Civil realiza esta operação neste momento, 8 horas e 45 minutos. É a primeira fase da operação Impacto em cidades da região sul do estado. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. A delegacia de Varginha está à frente desta operação. Mais de 100 policiais estão envolvidos. Os alvos são contra suspeitos de tráfico de drogas, furtos e roubos em cidades do sul de Minas. O helicóptero da Polícia Civil está dando apoio para as equipes. Repito a informação, as primeiras notícias que nos chegam em relação a essa grande operação contra o tráfico de drogas, contra furtos e roubos que acontece neste momento no sul de Minas Gerais. Temos também uma outra... Pega para mim a informação, quero que você trabalhe para mim aí, depois do intervalo, a fuga dos presos lá de João Molevati, tá? Depois do intervalo, vai lá. Temos também uma outra informação, que a Polícia Civil está fazendo uma operação contra o tráfico de drogas e homicídios no interior de São Paulo neste momento. Operação Glossário, que é comandada pela DIG de Jundiaí, cumpre 70 mandados judiciais, 36 de busca e apreensão e 34 de prisão em 17 cidades do estado de São Paulo. É, então o pessoal está dando um aperto bom hoje na turma aí. Segundo a Civil, no caso de São Paulo, um homem já foi preso por porte ilegal de arma de fogo e duas mulheres presas também, agora pouco, por tráfico de drogas. Foram cumpridos 13 mandados dentro de penitenciárias. A operação visa combater o chamado Tribunal do Crime, tráfico de drogas e homicídios. Ao todo, a polícia cumpre 36 mandados de busca e apreensão, 34 de prisão na cidade de Jundiaí, Bragança, Paulista, Campinas e também Mojiguassu. Segundo a Civil, a maioria dos mandados são destinados para integrantes do PCC, facção criminosa Primeiro Comando da Capital, que age dentro e fora dos presídios do estado de São Paulo. É, a turma do PCC barra pesada, viu, garoto? Bota pesada nisso, tá? Tá o quê, então? A gente volta já já. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, gente, a Michelle vai falar sobre a fuga de presos que teve lá em Molevade ontem. E ainda continuam soltos aí três. Fugiram quatro, pegaram um na hora, o mais abobado pegaram aí na hora, né? E tem três ainda que estão sumidos, podem estar, né? Podem não, estão na região de Molevade, podem ter vindo para qualquer área aí, inclusive para a cidade de Itabira. E a polícia está fazendo investigações aí para saber. Nós vamos passar aqui o nome deles. Eu vou colocar na rede aí a foto do pessoal, para que você fique aí por dentro, quem são essas pessoas. Lá em João Molevade, o local lá onde eles estavam acautelados, foi feito para 75 pessoas, tem 260. Não é? Não justifica. Eles conseguiram fugir ontem e picaram a bula, né? Foram embora. Depois do intervalo, eu vou trazer para você também a discussão aí sobre o aumento da passagem. Está todo mundo falando aqui, está aqui no jornal. As pessoas de casa estão questionando. Vamos falar também sobre a árvore lá do pé de bananeiro lá do Santa Rúdia, que foi tema aí da Rede Globo ontem. Não é vergonha para a cidade de Itabira, mas fazer o quê? O pessoal aí não se manifestou, tem que mandar lá resolver esse negócio logo, porque está muito feio, né? Está precisando resolver e não resolve. E aí você de casa vai acompanhar comigo, tá bom? Eu vou então para o intervalo. Na volta do intervalo a gente entra, então, aumento de passagem, fuga de presos, árvore lá plantada no meio da rua no Santa Rúdia e muito mais. Bom dia! Bom dia! A Apos Vale é mais vida, é mais lazer e diversão. Estamos com novidades em nossas atividades sociais. A Academia Apos Vale, Viva Melhor, está com horários flexíveis, perfeitos, que se encaixam no seu dia a dia. E a outra novidade é que estão abertas as inscrições para as aulas de hidroginástica. Isto mesmo! A Apos Vale fechou parceria para aulas de hidroginástica, com preço especial para você associado. Escolha a sua atividade preferida e pronto! É só ligar 3831-5123 e garantir a sua vaga. Ou vá pessoalmente desfrutar dessas atividades oferecidas especialmente para você aposentado e pensionista. Seja sócio da Apos Vale Itabira e viva com mais saúde e prazer. Apos Vale, fruto do seu trabalho. Você ouviu Minuto Apos Vale 8 horas e 50 minutos Você sabe por que durante o mês de abril prédios públicos como o Congresso ficam iluminados de verde? A ideia é chamar a atenção para uma triste realidade, acidentes e doenças ocupacionais. A cada três horas, um trabalhador morre em um acidente de trabalho. A iluminação verde é uma homenagem a todas as vítimas e alerta para a importância da prevenção no ambiente de trabalho. Acenda também essa luz. Abril verde. Todos juntos pela saúde e segurança do trabalhador. Uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho. Nossa loja garante o melhor preço de móveis, estofados, colchões e enxovais. Toda loja em até quinze vezes no carnezinho. Nossa loja entrega e montagem grátis. Rua nove de outubro, cento e seis. E Avenida João Pinheiro, quinhentos e quarenta centro. Itabira, trinta e um, três oito, três um, setenta e cinco, quatorze. Apoio cultural. Seu sofá está sujo? Nós resolvemos. Prolimp, empresa especializada em limpeza e impermeabilização de estofados. Prolimp, a única empresa de Itabira e região certificada pela Ije Brasil. Telefone WhatsApp trinta e um, nove, oito sete zero meia, quatorze zero meia. Nove, oito sete zero meia, quatorze zero meia. Prolimp, limpeza e impermeabilização de estofados. A melhor educação à distância do país chegou à sua cidade. A EAD Unicesumar oferece mais de quarenta cursos de graduação para você começar agora mesmo. Seu desenvolvimento é acompanhado de perto e sua formação é levada a sério. Unicesumar Itabira, agora na rua Doutor Cinzenando de Barros, meia dois, centro, terceiro e quinto andar, três oito, três um, zero dois, nove, nove. Apoio cultural. Climpet, a clínica veterinária do Caminho Novo. Climpet, clínica e cirurgia de pequenos animais. Laboratório clínico, banho, tosa e pet shop. Climpet, o lugar certo do seu pet. Rui També, um, nove, zero, no Major Laje. Três oito, três um, sete cinco, nove e meia. Plantão, sábados, domingos e feriados. Climpet, três oito, três um, sete cinco, nove e meia. Direito do Consumidor. Uma parceria proteste. Associação de Consumidores e Agência Rádio Web. Antes de fechar qualquer negócio, leia o contrato. Por mais tedioso que isso possa parecer, é neste documento onde devem constar direitos e deveres das partes. E isso, sim, pode evitar uma dor de cabeça daquelas, se algo der errado. É importante identificar as cláusulas abusivas que são proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Nem todas são facilmente identificadas. A linguagem jurídica e técnica ou redação confusa podem dificultar o entendimento do contrato. Um exemplo de cláusula abusiva é a cobrança de multa elevada em caso de inadimplência. Ou ainda cobrar anuidade de um cartão de crédito que foi enviado para o consumidor sem que ele solicitasse. Autorizar o nome do consumidor em serviços de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, quando a dívida ainda está sendo discutida, não pode. E vale ressaltar o mais importante. Cláusulas abusivas podem ser contestadas na Justiça. Direito do Consumidor. Uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web. Conheça mais sobre seus direitos no site www.proteste.org.br Apoio Cultural Liquidação Sena Esportes A maior e melhor loja de artigos esportivos de Itabira e região está com a melhor liquidação. Tênis infantil, sapatos masculino de couro, tênis Mizuno Wave, bolas, chuteiras, redes e tudo o que você precisa para praticar um bom esporte. Sena Esportes, sua loja de material esportivo na região. Avenida João Pinheiro, 348-38310934 Apoio Cultural Casa Gonçalves, 53 anos com você. Especializada em instrumentos musicais, percussão, bateria, sopro, teclas e cordas. Casa Gonçalves, sua loja de instrumentos musicais em Itabira. Acessórios, cordas e equipamentos de reposição musical. Casa Gonçalves, Rua Água Santa, 264 Centro, 3831-1165. E atenção, duas promoções imperdíveis. Relógios originais a partir de R$ 50,00. Instrumentos de percussão com 20% desconto à vista ou 10% a prazo. Aproveite! Apoio Cultural Sead Itabira, sua loja de materiais médicos, cirúrgicos e hospitalares. Tudo o que você precisa para recuperar bem a saúde. Cadeiras de rodas, muletas, caneleiras, tipóias e diversos produtos. Sead Itabira, materiais médicos, cirúrgicos e hospitalares. Avenida João Soares da Silva, 102, no bairro Penha. Em frente à Clínica ID, 3831-3246. Mila Pneus e Autopeças. Mila Alinhamento e Balanceamento. Mila Mecânica Leve e Pneus Bridgestone e Firestone. Mila, a loja do seu carro. Avenida Osório Sampaio, 182, Vila Santa Rosa, 3831-1300. A nossa programação tem o apoio cultural da Mila, Pneus e Autopeças. Vamos lá, né? 8h56, hoje é quinta-feira, 5 de abril, chegando final de semana aí. Olha, vai ter festa do Museu do Tropeiro sábado, né, gente? É muito bacana a festa do museu. Eu acompanhei aí nos últimos 10, 20 anos aí. Se você não estiver fazendo aí nada no sábado, pode dar um pulinho lá para conhecer e poema, para tomar um café lá no Café Cantalício com o meu amigo Valério Adélio, conhecer o museu, dar uma volta para aquelas bandas de lá, viu? Sábado vai ter uma programação extensa lá em poema e você aí é convidado, tá? Dá um pulinho que vale a pena. É realmente uma festa muito bonita. Cavaleiros aí de toda a região vão se encontrar durante todo o dia. Ao meio-dia tem o almoço, né, que é pertinho lá de Poema, lá no Velho Oeste, uma lanchonete que tem pertinho lá, um restaurante que tem pertinho. E aí tem as 13, 14 horas lá o encontro com fraternização. E às 16 horas tem lá a bênção dos cavaleiros. É um evento muito bonito, muito bacana. E eu destaco para você de casa que vale a pena, viu, gente? É uma festa muito bonita, muito bem organizada e todos os anos atrai dezenas de pessoas, tá? Então não esquece de ser não, viu? Vamos falar sobre a fuga lá de Molevade, Michelle? Pode ser? Vamos sim, Heitor. Por que a polícia de Molevade ainda está à procura de três dos quatro detentos, né, que fugiram aí do presídio de João Molevade no dia de ontem? A PM ainda está à procura dos três detentos que fugiram ontem pela manhã, por volta das 10 horas, durante o banho de sol. Os fragidos são Davidson Silva dos Santos, de Serra, no Espírito Santo. Segundo informações, ele morava em Timóteo, no Vale do Aço, e integrava um grupo de criminosos que atua nesta região. Ele tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e homicídio. O segundo procurado é Cristiano Santos Neto, natural de Molevade. Os crimes cometidos por ele não foram informados. E o terceiro, Adriano Brandão de Muraes, que é de contagem na região metropolitana da capital, foi preso recentemente pela militar de Molevade durante uma troca de tiros no bairro Sion. Segundo a polícia, os foragidos são considerados elementos de altíssima periculosidade e a polícia pede a quem souber de alguma informação que possa ajudar a capturá-los, que entre em contato via 183 ou 190, tá? A informação será mantida em absoluto sigilo. Os presos fugiram ontem. Pelo menos quatro presos conseguiram escapar do presídio de João Molevade, como eu disse ontem, por volta das 10 da manhã, durante o banho de sol. Um deles foi recapturado logo, logo após a fuga. Segundo a PM, com o apoio de comparsas, um dos detentos conseguiu escalar o muro e cortar uma cerca de arame que fica sobre os muros da unidade. Após romper o obstáculo, os outros três também escalaram o muro e fugiram, saindo em um terreno que fica ao lado do Serviço de Saúde Mental de Molevade. Eles foram vistos fugindo por funcionários do órgão de saúde, que acionaram os agentes da CIAP, que é a Secretaria de Estado e Administração Prisional, e a PM, que enviou várias viaturas para o local rapidamente. Na fuga, um dos detentos deixou a camisa do uniforme prisional numa cerca de arame. Segundo a CIAP, os três foragidos, como eu disse, são Cristiano Santos Neto de Molevade, Davidson Silva Santos de Serra, no Espírito Santo, e Adriano Brandão de Moraes de Contagem. Vários policiais militares e agentes da CIAP estiveram e continuam empenhados na busca por esses fugitivos. Agentes de folga também foram chamados para ajudar nas buscas e contagem dos presos que foram colocados no pátio. O presídio de João Molevade tem capacidade para abrigar 75 detentos e atualmente tem, Heitor, cerca de 260 presos. É, tem três, quatro, cinco vezes mais do que o normal, né? Três, quatro vezes mais, né? Fazer o quê? Praticamente, hein? E não foram recapturados, não sabem onde é que está, não, né? Segundo informações, ainda há, ainda tem três que estão foragidos, né? Que são o Davidson Silva Santos e também o Cristiano Santos Neto e o Adriano Brandão de Moraes, né? Os três continuam foragidos. Um que seria de João Molevade, o outro de Contagem e o outro de Serra no Espírito Santo. Tá aí. Tá ok. Obrigado aí, Michelle. Nove horas e um minuto. Ontem, a gente teve uma matéria no Bom Dia Minas, hein? Bom Dia Minas. Uma matéria até muito simples. É uma situação lá no bairro de Santa Rúdia, que plantaram a bananeira no meio da, no meio de um buraco lá, no meio da rua lá. E o trem simples poderia ter sido resolvido pelo governo, foi resolvido e coloca aí a cidade de Itabira numa condição de chato, né? Porque é chato você ver a cidade de Itabira, do jeito que a gente tá vendo por aí. E um trem bobo. Um trem bobo que eu falo assim, poderia ser resolvido rapidamente, o governo poderia ter uma atenção especial com essas questões aí e acaba não tendo. Muita gente vai, pega e fala, muita gente tá rindo, muita gente gosta, né? O pessoal da oposição acha aquilo fantástico, o pessoal da situação fica com raiva. Eu não sou situação, nem oposição, não sou nada, não sou ninguém. Talvez eu seja o mais insignificante dos insignificantes cidadãos dessa cidade. Eu tô até bem feliz estando assim. Só que eu vejo... Situações como essa, deixa a cidade sabida numa situação tão ruim, né, gente? A gente que gosta da cidade, que ama a cidade, eu não sou daqueles que estão aqui em Itabira, inclusive muitas autoridades aí que estão me ouvindo, estão aqui de passagem, não. O cara vem, fica aqui cinco, seis anos, três anos, dez anos, não importa, depois pica a mula, pica na capivara, né? Vai no capinado. Não, eu moro aqui, vivo aqui e trabalho aqui, vou morrer aqui e ser enterrado aqui, não tenho outra pretensão, não. Até mesmo não quero sair daqui. Já saí e vi que lá fora é pior que aqui. Mas isso deixa a gente se enxateado, né? Você fala, poxa vida, tem tanta coisa boa pra mostrar de Itabira e você não tem uma notícia positiva da cidade de Itabira. Se eu abrir, se eu abrir não, o microfone tá aberto, o telefone tá aberto, e se quiser ligar, participar, falar alguma coisa, tá tudo liberado aqui, que não garra não. Mas se eu perguntar assim, me dê uma notícia boa de Itabira. Você vai parar, você vai pensar, você vai refletir meia hora, né? E é perigoso você não encontrar. Eu, se você me perguntar agora, me dá uma notícia boa de Itabira, Heitor, eu não sei te falar. E olha que eu sou um homem bem informado. Eu não sei te falar. Uma notícia boa de Itabira. Nos últimos meses eu não sei te falar. Eu não tenho recebido nada que possa ser levado. Eu tenho evitado muito a questão política porque eu cansei mesmo. Eu não tô suportando. Eu ia ontem no Conselho Municipal de Trânsito participar da reunião, ainda bem que eu não fui. O que o jornal tá falando aqui, ó, né? O jornal pôs o pinga-fogo aqui hoje. Falando que o trem lá teve, mas daquela maneira, daquele jeito gostoso, né? Quem gosta de uma baixaria, de uma confusão, sabe? Eu tô assim, de um jeito que eu fico... Eu tô indo é pra casa, gente, pra vocês terem ideia. Eu tô indo é pra casa. Eu vejo os trem, eu vou pra casa, deito na minha cama. A Maria comprou um colchão novo. Eu até falei pra não comprar, mas comprou, quis comprar. Comprou um colchão novo lá. Eita, gostou de deitar nele, que você vai deitando e vai ajeitando, assim, né? Não é que esse colchão... O Michel tem colchão lá em casa de 5 mil que ela comprou, que esse colchão que... Até frutua, né? Não. O colchão que ela comprou foi de 600, 700. Quanto é colchão novo, você sabe como é que é. Daqui que você tem que virar ele a cada 15 dias, senão ele entorta todo, mas tá bom. Colchãozinho bom. Eu tô preferindo ir pra casa. Eu não consigo ler o que tá aqui no Pinga-Fogo de hoje, pra você ter ideia do jornal. Falando da reunião do Conselho de Trânsito, vereador, bate-boca, xingamento, e que eu não sei o que é lá. E eu aconselho a vocês até a ouvir outras áudio, viu, gente? Pode ouvir, às vezes você quer saber algumas outras notícias. Você pode ouvir, porque eu não tô aguentando. Eu pego pra ler assim, ó. Eu só bato um olho assim, as mesmas figuras, as mesmas coisas. O que eu não entendo é como que o jornal continua prestigiando determinados políticos aqui de Itabira. Parece que tem alguma coisa com esses políticos, né? Todo dia o cara tá lá no jornal, e todo dia uma confusão, todo dia uma polêmica. Será que o editor do diário não percebeu isso ainda, não? O editor do diário é um cara tão inteligente, né? Você pega os 20 últimos jornais que chegou aí pra você ver. Todo dia o cara tá lá. E ele feliz, satisfeito, dando gargalhada. Mas aqui na rádio não tem espaço, não. Olha, ontem teve uma reunião do Conselho Municipal de Trânsito pra tratar do assunto da aumento da passagem. Que a passagem vai aumentar, ela vai aumentar mesmo. Isso é fato. Não tenho dúvida, não. E saiu de lá a decisão de que a passagem, ela poderá ter dois preços em Itabira. Isso mesmo. R$ 4,00 e R$ 4,10. Proposta que saiu de lá, do Conselho Municipal de Trânsito. Apenas três conselheiros votaram contra o reajuste. Os demais votaram a favor. E agora vai para o prefeito Itabira, Ronaldo Laje Magalhães, aprovar ou não. Ele que vai decidir. O aumento da passagem. A passagem pode ir para R$ 4,00 no cartão e R$ 4,10 no dinheiro. De acordo com o Jairo Ferreira, lá do Conselho. Ele disse o seguinte, ele defendeu o reajuste necessário para não penalizar o usuário ainda mais. Vou repetir aqui. O reajuste é necessário para não penalizar o usuário ainda mais. É cara e não adianta. Em todo lugar que a gente for pelo Brasil, ninguém vai estar satisfeito com o preço da passagem. Porque a realidade é que ela é cara. Mas acontece que nós, como técnicos, não podemos ir só por este caminho. Porque tem o outro lado que também precisa ser olhado, que é o lado legal. A gente ficou em um bom patamar. Nem no teto, nem muito acima, nem muito abaixo. Com a proposta que a gente considera que deve ser levada. O último aumento foi em novembro de 2016. Ou seja, já tem mais de um ano. Nesse mais de um ano aumentou tudo, inclusive o combustível. Inclusive o combustível. E, infelizmente, a passagem vai aumentar. Isso é fato. O valor da passagem sofreu um reajuste de 20% naquela época. De R$ 3,10 foi para R$ 3,65. Agora, de R$ 3,65, ela vai para R$ 4,00. Pode ir para R$ 4,00 no cartão ou R$ 4,10 no dinheiro. A tentativa é que as pessoas utilizem mais o cartão e evite o dinheiro para evitar assalto nos ônibus que têm acontecido várias vezes. Então, a matéria é essa. A matéria é uma matéria extensa. Se quiser declinar sobre ela, falar, defender, aquela treinandada toda. Infelizmente, o aumento vai vir mesmo. E vai caber agora ao prefeito autorizar ou não autorizar. O último aumento foi em novembro de 2016. Novembro de 2017 fez um ano. E nós já temos um ano e meio sem aumento. Nesse um ano e meio, a gente não quer entender, mas tem que compreender. O diesel aumentou muito. É a alegação da empresa, né? A pneu e a manutenção aumentou muito. E aí tem que compensar esse aumento aí da passagem. Heitor, a passagem de ônibus em Itabeira é mais cara do Brasil? Nem de longe, viu, gente? Tem lugares que as passagens são bem mais caras, infelizmente. Eu não tenho aqui esses dados. Deixa eu ver aqui, se eu acho aqui rapidamente. Deixa eu ver se eu acho rapidamente para você ter uma noção. Ai, ai. Ai, ai. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, então, mas aqui andam-se um percurso pequeno, em Parará-Pororô, podia ter Baldeação, Parará-Pororô. Podia ter um monte de coisa, gente. E não tem, né? Podia ter um monte de coisa e não tem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, não. Aqui não tem. Aqui está. Nas capitais. Nas capitais não adianta, né, gente? Eu queria passagem de ônibus, por essas passagens aqui do interior, para você de casa ter uma noção. quanto que é passagem de Molevade, você sabe? Sabe quanto que é, Michele? Sabe não? E em Caeté, quanto que é passagem de ônibus, né? Você sabe? Aqui tem passagem de ônibus de Molevade para Vitória, de Molevade para Belo Horizonte, né? Tem que saber. Eu só falava passagem de Itabira é mais caro do Brasil. Mas na verdade não é, né, gente? Na verdade não é. É passagem. Ela é cara. Em Molevade tem aqui 27 de janeiro, em janeiro de 2017, ela era R$ 3,60. Né? Em janeiro de 2017. Hoje eu não sei quanto que está. Tem aqui, ah, tá. Deixa eu ver que tem uma matéria aqui. Deixa eu ver se essa matéria aparece para mim. Só para a gente ter noção aqui de dentro. Oi, Linda. R$ 3,65, Heitor, em João Molevade, a partir de... Fevereiro deste ano. Passou de R$ 3,45 aí para R$ 3,65. Em Belo Horizonte... Agora lá em Molevade tem o que eles chamam de... R$ 5,00, mas é capital, né? Então anda muito, tem a baldeação. Agora em Molevade tem o que eles estão chamando aqui de tarifa social. É interessante. Algumas pessoas pagam R$ 1,00 por ela. Quintabira tem a tarifa social, Michele? Não sei te falar, Heitor. Será que tem a tarifa social em Quintabira, gente? Eu achei interessante. Eu nunca vi falar... É no caso aqui de João Molevade, fala a tarifa social, não sofreu reajuste, permanece em R$ 1,00. Plantado em 2009 pela Prefeitura de João Molevade, a tarifa social... Na tarifa social, os passageiros pagam apenas R$ 1,00 na utilização das linhas 42, que vai do bairro Santa Bárbara ao bairro Areia Preta, passando pela região central. Aí vem falando outras coisas, né? Nunca vi falar nada em relação à tarifa social aqui, mas não sei te falar nada em relação a isso. Quintabira não tem a tarifa social. Seria interessante criar a tarifa social, então, Michele? Pessoa de baixa renda, pessoa trabalhadora e assalariado, pagaria R$ 1,00 pela passagem, uma linha especial da tarifa especial. Em Belo Horizonte, a gente não pode, Heitor, pegar como referência, mas acaba pegando, né? Lá seria de quase sim, me parece que teria passado para R$ 5,00, tá? Mas anda muito, né? Também você tem os terminais, pega outro ônibus também. A questão de andar muito, de andar pouco no carro. Anda a uma longa distância. Agora, as pessoas estão tão focadas, às vezes, numa questão, né? Muitas de aparecer. Política que em Itabira gosta de holofote, de aparecer. Estou vendo aqui no jornal. Por que ninguém pensou aí na tarifa social para Itabira, gente? Não é? Não seria uma boa, Michele? Faria aí, por exemplo, uma linha que pegaria, por exemplo, Pedreira, Bela Vista, Nova Vista, Praia, Centro, e ia parar lá na Gabiroba. Tipo circular, né? Circular, tarifa social, nesse ônibus você paga R$ 1,00. Porque aí nele você paga R$ 2,00, R$ 3,00. Seria uma alternativa, Michele. Entendeu? Entendi. Seria uma alternativa. Por que os vereadores de Itabira não pensaram nisso, Michele? Por que a prefeitura não pensou? Por que não chamaram a empresa para uma alternativa? Não é? Por que não pensaram, por exemplo, na tarifa de volta? Você vai, por exemplo, paga R$ 4,00 e na volta você paga... Pode atender. Você vai, você paga R$ 4,00, na volta você paga R$ 2,00, por exemplo. Não é? Utilizando o cartão. Se você utilizar o ônibus, por exemplo, dentro de três horas, você teria ali uma outra condição. Eu tenho certeza aí a empresa CISN, ela sempre teve de porta aberta aí para a comunidade, isso é fato. Nunca deixou de me receber, de receber os políticos, de receber as propostas de conversar, né? Poderia ser analisado isso aí, ó. Meus amigos vereadores, né, que ainda estão em plena consciência das suas responsabilidades, né? E aí um vereador só brigando com a CISN, brigando, brigando, não oferece uma proposta, não oferece uma... uma... uma opção, não oferece um nada, né? E os senhores vereadores, sabe? Teriam que ter uma visão mais... mais próxima da cidade. O salário de R$ 7.795, R$ 7.900, né? Mais os quatro assessores. Isso aí tem que reverter alguma coisa para Itabira, meus amigos. Não pode continuar do jeito que está aí, não, né? Olha, vocês estão com a... essa legislatura está sendo considerada a pior de todas as legislaturas de Itabira. Será que vocês vão levar isso no peito e vão aceitar esse tipo de coisa? Será que vocês não estão entendendo o momento que a gente está passando? Eu não estou aqui, eu não sou a favor e nem contra o aumento da passagem, gente. Eu sou a favor do que a lei manda, do que é direito. É bom que vocês entendam isso, que depois vão falar que eu estou puxando. Também não tem que puxar saco de empresa nenhuma, tem que falar reto, sério. Mas é importante que você saiba o seguinte, a gente tem que estar preso que a lei manda. O que a lei decidir é isso mesmo. A lei fala que tem que ter um aumento. Beleza, que haja um aumento dentro daquilo que a lei manda. Já tem um ano e meio que não tem aumento, ele vai acontecer. Essa proposta de R$4,00 e R$4,10 é uma boa proposta. Não é? Com o cartão você paga R$4,00, no dinheiro você paga R$4,10. Por que que em Itabira não foi instituída ainda a tarifa social? Hein? Por que que não foi pensado nisso? Ah, Itoã, ninguém pensou nisso. Ah, prefere o quê? A passagem de graça? A tarifa social seria muito melhor. Será que vocês não pararam para pensar que aposentado, idoso, não paga a passagem? E essa passagem, quem é que paga a passagem? Eles estão andando de ônibus. Tem idosos que andam de ônibus o dia inteiro. Desce num ponto, sobe no outro. Desce num ponto, sobe no outro. Desce num ponto, sobe no outro. Isso é custo. Alguém tem que pagar por isso. Né? A empresa não é uma empresa filantrópica. É uma das maiores geradoras de emprego da cidade. Tem lá 400 empregados. Ela tem que pagar o salário. Agora já vem o dissídio aí, ó. Querendo ou não, ela tem que dar, no mínimo, o IPC. Né? IPCA. Não é isso? No mínimo, ela tem que dar ali. E aí, do lucro dela, vai embora mais 50, 100 mil reais. Então, gente, nós temos alternativas que não sejam as baixarias que a gente tem visto e vivido aí da política itabirana. Você sabe por que eu parei de ir na reunião de conselho, reuniões de comissões? Porque me aparecem lá dois, três vereadores que ficam dando show. Uma vez eu falei com o vereador. Falei, meu amigo, isso aqui não é assembleia, não, filho. Você gruda o microfone e fica com ele na mão como se ele fosse um cetro. Só ele que fala, só ele que tem razão. Então, fica aí, ó. Cidade de Itabira fica aí, ó. Eu deixo essa sugestão. Primeiro, o aumento, ele vai vir mesmo, ele é inevitável. Dois preços é interessante, porque você paga com cartão mais barato. No final do mês, você economizou ali um dinheiro, quatro reais e quatro e dez. A implantação da tarifa social. Deixo a minha sugestão. Se tiver algum vereador me ouvindo aí. Tudo bem que o vereador gosta de ouvir a Rádio Caraça, né? Já conto com o vereador Nenzinho lá, que é bom que lá não fala mal deles. Vai ouvir a Rádio Caraça. Mas a tarifa social seria uma boa, né? Como, por exemplo, duas linhas de manhã, duas linhas de tarde. E esse ônibus pegaria Pedreira, Campeste, Bela Vista, Jardim das Oliveiras, Bairro Praia, sobe, passa no centro da cidade e vai para o João XXIII, por exemplo, ou Santa Rúcia, ou vai para o Gabiroba. Pessoal pagando aí uma passagem mais barata para a empresa seria bom, porque ela está fazendo aí uma questão social, para o trabalhador também seria bom. A passagem é quatro reais, tarifa social dois, dois e cinquenta, por exemplo, em horários alternativos. E outra sugestão que eu deixo aqui, que ninguém fala, e é difícil demais, né? A passagem de volta, você vai e paga quatro reais. Se você voltar, por exemplo, em uma hora, em duas horas, fora daquele horário de pico, né? Fora do horário de pico, a passagem de volta, você paga ela mais barata. Paga dois reais, por exemplo. Você sai do Bela Vista e vai para o centro, nove horas da manhã, você paga quatro reais. Se você voltar antes das onze, onze e meia, você paga dois reais, por exemplo. E tem inúmeras outras alternativas. Agora, o mais importante que você saiba é o seguinte. Primeiro, o aumento, ele vai vir e não tem jeito. Segundo, há alternativas para isso. E terceiro, quem quer faz, quem não quer. Manda, né? Assim que eles falavam? Olha, você quer ir em Porto Seguro em outubro? É, em outubro vai ter uma viagem para Porto Seguro aí. Meu amigo Antônio Kelso está organizando, viu? Vão ser sete dias com café da manhã, com refeições, mais hotel, mais passeio, mais city tour, viu? O valor é novecentos e oitenta reais, menos de mil reais. Você pode, se você começar a pagar agora, quando chegar outubro, você já vai viajar sem ter que pagar mais nada, né? Viu? Viaje para Porto Seguro aí, vale a pena. Anota o telefone do Antônio Kelso aí, vale a pena, viu? É oito meia meia sete, oitenta e um setenta e três. Oito meia meia sete, oito um sete três. Vale a pena, viu gente? Viaje para Porto Seguro aí, ó. Vale a pena. Michelle, depois do intervalo? Na volta do intervalo, Heitor, a gente fala que o governo de Minas determinou aí que a Anglo-American pague multa após vazamento de minério de ferro em Santo Antônio do Grama. E essa multa é da primeira vazão? Da primeira ainda, né? Cento e vinte e cinco milhões e meio de reais em relação aí ao primeiro rompimento da tubulação que ocorreu em doze de março, né? Se eu não me engano, o segundo foi no dia vinte e nove. Então, ainda tem mais uma multa vindo pela frente aí, tá? Ok. Rapidamente, Heitor, antes de irmos para o intervalo, eu tenho uma informação que chega de Betim, na Fernão Dias, quilômetro 498 em Betim, sentido Belo Horizonte. Tivemos um acidente envolvendo uma moto e um caminhão, uma motocicleta e um caminhão. Então, houve esse acidente agora, pouco instantes atrás, no quilômetro 498 em Betim, na Fernão Dias, as duas vítimas que estavam na motocicleta perderam a vida. Infelizmente, o trânsito está muito complicado nesta região. Fernão Dias, altura de Betim, sentido BH, quilômetro 498, batida fatal entre uma motocicleta e um caminhão. Duas pessoas morreram, tá? No centro de Belo Horizonte, na Avenida Amazonas, continua muito complicado o trânsito, por causa de um grupo de cerca de 150 professores que estão fazendo uma manifestação neste momento, na Avenida Amazonas. É, Treia, Amazonas, às nove e meia da manhã, hein? Com manifestação, não passa nada nem para um lado nem para o outro. Então, está bem complicada a região, está bem complicada a situação por lá. Você que está em Itabira, indo para BH e que tem a intenção de passar pela Avenida Amazonas, neste momento não passa nada, tá? E no quilômetro 17 da MG10, na altura de Vespasiano, né? Está bem complicada a situação por lá também, por causa de um atropelamento com vítima fatal, que ocorreu mais cedo um pouquinho, Heitor. Ok, obrigado aí, Michele. Obrigado. Quem está nos ouvindo, Laelaine Andrade, Lassi Santana, Marconi, Feliciana, Sibelita, Wesley, Mari Lúcio, Kenia, Paulo Henrique, Antônio, Eduardo, Wellington, Cida, Hermelinde, Cirlei, Tati Couto, Caio Martins, Carlos Bastos, Luciana Esteves, né? Luciana, um abraço aí. Ana Carolina, Lilian, Ronilda, Wesley, nossa, é muita gente. Meu amigo Delcio, Juliana, né? Todo mundo lá, um abraço pra vocês, obrigado aí pela audiência e pelo carinho. Eu volto depois do intervalo, bom dia! Yeah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você sabe por que durante o mês de abril prédios públicos como o Congresso ficam iluminados de verde? A ideia é chamar a atenção para uma triste realidade, acidentes e doenças ocupacionais. A cada três horas, um trabalhador morre em um acidente de trabalho. A iluminação verde é uma homenagem a todas as vítimas e alerta para a importância da prevenção no ambiente de trabalho. Acenda também essa luz. Abril Verde, todos juntos pela saúde e segurança do trabalhador, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho. Nossa loja garante o melhor preço de imóveis, estofados, colchões e enxovai. Toda loja em até quinze vezes no carnezinho. Nossa loja entrega e montagem grátis. Rua nove de outubro, cento e seis. E Avenida João Pinheiro, quinhentos e quarenta centro. Itabira, trinta e um, três oito, três um, setenta e cinco, quatorze. Apoio Cultural. Seu sofá está sujo? Nós resolvemos. Prolimp, empresa especializada em limpeza e impermeabilização de estofado. Prolimp, a única empresa de Itabira e região certificada pela Ije Brasil. Telefone WhatsApp trinta e um nove oito sete zero meia quatorze zero meia. Nove oito sete zero meia quatorze zero meia. Prolimp, limpeza e impermeabilização de estofados. A melhor educação à distância do país chegou à sua cidade. A EAD Unicesumar oferece mais de quarenta cursos de graduação para você começar agora mesmo. Seu desenvolvimento é acompanhado de perto e sua formação é levada a sério. Unicesumar Itabira, agora na rua Doutor Cinzenando de Barros, meia dois, centro, terceiro e quinto andar, três oito, três um, zero dois, nove e nove. Apoio cultural. Clinvete, a clínica veterinária do caminho novo. Clinvete, clínica e cirurgia de pequenos animais. Laboratório clínico, banho, tosa e pet shop. Clinvete, o lugar certo do seu pet. Rui També, um nove zero no Major Laje. Três oito três um sete cinco nove meia. Plantão sábados, domingos e feriados. Clinvete, três oito três um sete cinco nove meia. Direito do Consumidor Uma parceria proteste Associação de Consumidores e Agência Rádio Web Antes de fechar qualquer negócio, leia o contrato. Por mais tedioso que isso possa parecer, é neste documento onde devem constar direitos e deveres das partes. E isso sim pode evitar uma dor de cabeça daquelas se algo der errado. É importante identificar as cláusulas abusivas que são proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Nem todas são facilmente identificadas. A linguagem jurídica e técnica ou redação confusa podem dificultar o entendimento do contrato. Um exemplo de cláusula abusiva é a cobrança de multa elevada em caso de inadimplência. Ou ainda cobrar anuidade de um cartão de crédito que foi enviado para o consumidor sem que ele solicitasse. Autorizar o nome do consumidor em serviços de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, quando a dívida ainda está sendo discutida, não pode. E vale ressaltar o mais importante. Cláusulas abusivas podem ser contestadas na Justiça. Direito do Consumidor Uma parceria proteste Associação de Consumidores E agência Rádio Web Conheça mais sobre seus direitos no site www.proteste.org.br Nove horas e trinta minutos Apoio cultural Liquidação Sena Esportes A maior e melhor loja de artigos esportivos de Itabira e região está com a melhor liquidação Tênis infantil, sapatos masculino de couro, tênis Mizuno Wave, bolas, chuteiras, redes e tudo o que você precisa para praticar um bom esporte Sena Esportes, sua loja de material esportivo na região Avenida João Pinheiro, 348-38310934 Apoio cultural Casa Gonçalves 53 anos com você Especializada em instrumentos musicais, percussão, bateria, sopro, teclas e cordas Casa Gonçalves Sua loja de instrumentos musicais em Itabira Acessórios, cordas e equipamentos de reposição musical Casa Gonçalves Rua Água Santa, 264 Centro, 3831-1165 E atenção, duas promoções imperdíveis Relógios originais a partir de 50 reais Instrumentos de percussão com 20% desconto à vista ou 10% a prazo Aproveite Apoio cultural C.A. de Itabira Sua loja de materiais médicos, cirúrgicos e hospitalares Tudo o que você precisa para recuperar bem a saúde Cadeiras de rodas, muletas, caneleiras, tipóias e diversos produtos C.A. de Itabira Materiais médicos, cirúrgicos e hospitalares Avenida João Soares da Silva, 102, no bairro Penha Em frente à Clínica ID, 3831-3246 C.A. de Itabira Nove horas e trinta e dois minutos Muito bem, vamos lá, né? Nove horas e trinta e dois minutos Você acompanha o programa Chupo do Itur Bragança Quarenta anos no ar, né? De ontem pra hoje eu aumentei cinco anos, né? Eu tô contando agora quanto tempo que eu fui rádio amador, viu gente, né? PX4, Alfa 6526, né? E tempo bom, né? E tempo bom Eu vou contar o tempo que eu tô no rádio de cinquenta anos, né? A gente tava contando um caso com um amigo outro dia E ele ficou rindo Foi até o meu querido professor Daniel Castro, né professor? Um abraço pro senhor, pessoa que eu gosto muito Me ajudou muito lá no Senai Sempre teve muita paciência comigo É cada um, é cada um, e cada um, é cada um, não tem jeito, né? Eu era menino Gente, eu era menino E eu não ligava muito Mamãe dava o castigo pra gente Ah, não vai na rua brincar, não tem problema Ah, hoje você não vai na casa de nenhum colega, não tem problema Hoje não tem, não sei o que que era, não tem problema Mas quando ela pegava um radinho que ela tinha Que ficava só comigo, que era um motor rádio preto E desligava o rádio Aí acabou o meu dia Acabou o meu dia Era incrível Eu com sete, oito, nove anos Eu ficava grudado no rádio, gente O tempo todo Ouvindo Zé Bete Ouvindo Rádio Mundial Ouvindo Itatiai Pegava muito bem a Itatiai aqui, né? Chegava naqueles ondas médias Ondas curtas Ondas Que hoje nem tem mais, né? SW, SWB Que ela tem andada toda E O AM O OM Amplitude modulada Ondas médias Que hoje estão Vai praticamente acabar Que as rádios vão ficar todas FM Em frequência modulada A gente sintonizava Aquelas rádios de longe Eu via, por exemplo Não entendia nada do inglês Mas adorava ficar ouvindo a BBC Se eu via lá Aquelas notícias em inglês Eu sabia que era alguma coisa importante Mas não sabia o inglês Como hoje ainda não sei Ainda, né? Pegava aqui em Itabira Rádio do Japão É Umas rádios japonesas E eu adorava isso, gente Era menino E adorava E mamãe Quando ela queria pegar Pra valer Quando ela queria pegar Pra valer Ela me proibia De ouvir o rádio E aí, gente Era um trem danado Eu lembro como se fosse hoje Propagandas antigas Das aerolinhas argentinas Alcacessa Você lembra da Alcacessa? Eu tenho gravado aqui Vamos ver se é essa aqui Alcacelcer Existe apenas um E como o Alcacelcer Não pode haver nenhum Contra a asilha Alcacelcer Contra a má digestão Alcacelcer Contra a dor de cabeça Alcacelcer Em todo o mundo Alcacelcer é consagrado O melhor contra o mal-estar Obtenha o alívio imediato Que você precisa Exija o envelope azul De Alcacelcer Ai, ai, hein? Tem danado E quando o oi doía? Você tinha que usar Colírio Moura Brasil Novo Colírio Moura Brasil Você deve usar A todo momento Novo Colírio Moura Brasil Duas gotas Dois segundos Dois olhos claros De bonito Medicamento E bem-estar Ali de beleza Pro seu olhar Novo Colírio Moura Brasil Novo Colírio Moura Brasil Agora em moderna Embalagem plástica Inverramável Ai, tempo bom do rádio, né? Graças a Deus Eu vivi esse tempo, né? E falo pra você de casa Que é cada um, cada um Mais um aqui Pra quebrar o clima? Vai lá Já é hora de dormir Não esquece Mamãe, manda Um abraço pra você E um alegre de ser Na hora de dormir Com os cobertores Paraíba de Acrilã Não precisa Mamãe mandar Eu detestava Essa propaganda Gente Aqui, deixa eu contar Pra vocês Eu odiava Essa propaganda Eu odiava Essa propaganda Sabe por quê? Ela passava Logo após O jornal Tinha lá A novela Jerônimo Esse tinha Jerônimo, né? Herói do sertão Era bom assistir Jerônimo Nós brincavamos de Jerônimo E logo depois Da novela Vinha essa propaganda Aí quando vinha Essa propaganda Papai só olhava pra nós E a gente sabia Que tinha que dormir, né? Acabou o dia Acabou o dia Né? Tem danado Tinha uma propaganda Que eu não gostava mesmo, né? Vamos lá Nove e trinta e sete Deixa eu passar mais umas duas aqui Pra você de casa Que dê, hein? Ah, essa aqui é boa Pílula do Dr. Ross Só quem não cozinha com a água mais Lembra dessa Não permita que um fígado rebelde Prejudique a sua saúde E a fé E a sua boa disposição Roubando-lhe o bom humor Tome as pílulas Ross E diga Isso é que é vida Com as pílulas de vida do Dr. Ross Pequeninas Mas resolvem Ei, trem danado, né? E na Rádio Nacional Que eu ouvia muito, né? Passava Jerônimo Melioral Apresenta Jerônimo O herói do sujeitão Eita, enganada É minha Pela primeira vez Em muitas semanas Consigo ser Liberte-se Vamos lá, Michele Tem de melhor Ei, solte-se Liberte-se Lembra dessa aí, Rexona? É, vai lá Em sua volta O mundo Se agita em vocês também E Rexona Protege Garante Seu pai E vem Solte-se com Rexona Ei, tempo bom Com Rexona Nem tem mais Tem Rexona ainda Ei, aí entrava a chamada, né? Em instantes O Jornal Nacional Apresentação Sérgio Chapelein É E vai embora 9h39 Pra fechar aqui Pra voltar pra programação normal Não olhar pra trás E se arrepender Do que fazer Eu quero ver O amor vencer Mas se a flor nascer Você resistir E sorrir Então Se você pode ser assim Então vai dar-me assim Eu vou ver Que o Natal existe E ninguém é triste E no mundo é sempre amor Então Bom Natal Bom Natal Um Feliz Natal Muita glória e paz Pra você Essa é muito lindinha, né? Banco Nacional Pra você 9h40 Eu viajando pelas ondas do rádio, né? 40 anos no rádio, viu, gente? E muita história pra contar, viu? Muito bom dia pra vocês YX387 87,9 De vez em quando Eu vou fazer um giro aqui Pelas, né? Pelas ondas do rádio Pra que você possa lembrar E rir um pouquinho Vamos lá, Michelle O que você preparou pra nós? Vamos sim, Heitor O governo de Minas Determinou aí Que a Anglo-American Pague a primeira multa, né? Após o vazamento De minério de ferro Multa esta Que Multa que saiu agora, né? E o primeiro rompimento Foi em 12 de março O segundo No dia 29 A Secretaria de Estado E Meio Ambiente A CEMAD Determinou ontem Que a Anglo-Pagmulta No valor de 125 milhões E meio de reais Arrancou o couro, hein? É, comendo Pelos danos causados Pelo rompimento Da tubulação Do mineiroduto Minas-Rio Em 12 de março Em Santo Antônio Do Grama Na zona da Mata Mineira Cerca de 3.200 Consumidores Tiveram o abastecimento De água interrompido Porque o Ribeirão Santo Antônio Foi atingido Pela polpa de minério Segundo a CEMAD Onde a empresa causou poluição E degradação ambiental Resultou em dano Aos recursos hídricos Gerou ainda dano Ao perigo de dano A saúde pública E ao bem-estar Da população Em nota A Anglo informou Que está analisando O alto de infração Ele foi recebido Pela empresa Na tarde de ontem O Tribunal de Justiça De Minas Aceitou o pedido Do Ministério Público Em garantir judicialmente A suspensão Das atividades Do Mineiroduto Minas Rio da Anglo Até que seja concluída Uma auditoria ambiental Independente Desde o dia 29 Quando foi registrado O segundo vazamento De polpa de minério Uma mistura de água E minério de ferro A licença ambiental Para transporte Do material Está suspensa Por determinação Do IBAMA A empresa ainda Não se pronunciou Sobre a decisão Do tribunal Mas disse que Suspendeu a produção De minério de ferro Aqui no Brasil Por no mínimo 90 dias E que as exportações Também estão paradas Está aí Então Agora vai sofrer Porque já teve Um segundo rompimento Deu férias coletivas Para o pessoal 60 dias Vai ter que vistoriar 500 quilômetros De tubo E pagar 125 milhões e meio De reais E o que papai Sempre falou com a gente Faz errado Faz duas vezes Faz duas vezes Isso nada mais é Do que serviço errado Soldar errado Os tubos Ou mal feito Malfeito E não adianta Não adianta Tem que Agora paga o pato Por isso E não pode Não pode ter Esse tipo de De erro De falha Seja o que for Não pode A questão lá Eu não tenho dúvida Que é a solda A solda mal feita Na emenda dos tubos Então é chamar A empresa que fez a solda E revisar Uma por uma Com certeza Mudando um pouquinho O foco da notícia Heitor Um incêndio Deixou mortos Numa penitenciária No Rio Grande do Sul Incêndio ocorrido Nesta madrugada Na penitenciária Estadual de Rio Grande Deixou pelo menos Cinco presos Mortos Segundo a superintendência De serviços penitenciários O fogo começou Por volta das Três e meia Da madrugada Onde ficam os apenados Do regime semiaberto As causas Ainda estão sendo apuradas Segundo a superintendência Os mortos São detentos As identificações Ainda não foram divulgadas Entre os feridos Está um agente penitenciário Que foi socorrido E levado para um hospital Com outros nove presos Para receber atendimento Equipes do SAMU Dos bombeiros Também Foram acionados No alojamento Onde o incêndio aconteceu Ficam 165 presos Os outros detentos Foram levados Para o pátio Da penitenciária A justiça Concedeu saída Temporária De sete dias Para presos Que já tinham Este direito Demais pavilhões Da penitenciária Não foram atingidos São 909 Apenados Heitor Para 408 vagas Segundo dados Atualizados O presídio Foi inaugurado Em 1997 Em nota A SUSEP Disse que abriu Uma rigorosa Investigação De todos os fatos Que envolvem As ocorrências Nada Você já viu Falar em resultado De alguma De alguma Auditoria Em presídio Que ela tem andado Nada Outras informações Também que a gente Leva para você A polícia Houve vereadores No inquérito Que investiga A morte Da vereadora Marielle Franco Três vereadores Do Rio Foram chamados Para prestar Depoimento Na delegacia De homicídios No âmbito Do inquérito Que investiga O assassinato Da vereadora Marielle Franco E do motorista Anderson Gomes Em 14 de março Passado Os vereadores Renato 5 E João Batista Oliveira Ambos do PSOL E Ítalo Siba Do Avante Foram intimados Para dar informações Como testemunhas Por causa Das relações Pessoais De cada um Com a vereadora Nos trabalhos Legislativos Renato disse Que não poderia Revelar O que falou No depoimento De 4 horas Para não Prejudicar Para as investigações Mas disse Que está confiante No andamento Do trabalho Da polícia Para que os culpados Sejam identificados Na visão Do vereador A polícia Está empenhada Em investigar Várias possibilidades Para esclarecer A execução Da vereadora Que completou 21 dias Uma vez que as perguntas Indicaram Uma resposta Amplá O parlamentar Concordou Com o ministro Extraordinário Da Segurança Pública Raul Jugma Que defendeu A possibilidade De a polícia Tomar os depoimentos De duas testemunhas Que foram localizadas Pela reportagem Do jornal O Globo E que teriam sido Dispensadas Do local do crime Logo após O duplo assassinato Heitor É Vai se investigando Papai Lá em casa Na sua inocência Ele acha Que é algum Suplente Dessa mulher Que mandou matar ela Viu Michelle Mas o serviço Foi muito bem feito Quem fez É um profissional Eu conversei com o delegado Edith Moreira Inclusive conversei no rádio Conversei fora Daí Ele falou Heitor Na experiência que ele tem Como delegado de polícia E agora vivendo a experiência De deputado federal Ele falou assim Heitor O crime Foi um crime Muito bem planejado Muito bem pensado O estadão Foi calmo Tranquilo Não teve pressa É muito frio Calculi Se esperou o melhor momento Para cometer o crime Sim Cometeu o crime Num local também Onde as câmeras Não estavam funcionando Porque durante todo O trajeto Que ela fez Desde o local Onde ela teve Um encontro Com outras mulheres Até o trajeto Que ela faria Até a sua residência Eles deixaram Para executá-la Justamente naquele trecho Numa reta Um local escuro E onde não havia Nenhuma câmera Funcionando Heitor Até isso Os assassinos Ou o assassino Sabia Que naquele exato Local ali O lugar Era escuro E não tinha Nenhuma câmera Funcionando O circuito O circuito de câmera De vigilância Funcionando Foi bem planejado Isso mesmo Bacana Obrigado Obrigado Pelas informações Quero mandar um abraço Para a Erika Para a Jéssica Santos Obrigado Por estar Compartilhando Os nossos grupos Pela internet Compartilhando As nossas lives Bacana demais Da conta Ela publicou Notícias hoje Estão no top No grupo Minas Urgente Pessoal Quero falar Antes de fechar o programa Um pouquinho Sobre o grupo Minas Urgente Que a gente vai receber um prêmio Vou falar Vou falar o que eu posso falar A gente vai receber um prêmio aí Como meio jornalístico Meio de notícia E o grupo Minas Urgente Ele passou Ultrapassou as fronteiras De Itabira E hoje é referência De notícia Em todo o Médio Piracicaba Nós não concorremos Com site de notícia Com jornal Nem com rádio Nem com Facebook São grupos Meu amigo Roberto Um abraço Está acompanhando agora Deus te abençoe Onde a notícia Ela é prioridade Ultrapassamos O número De 600 grupos Chegando a 700 grupos Por cidade Quem está No grupo Minas Urgente Sabe A seriedade Que a gente conduz Não tem brincadeira Não tem piadinha Não tem Mensagem É um grupo De notícias Nós Alcançamos Molevade Agora chegou Valadares Patinga Nova Era Barão A região inteira Eu queria agradecer Muito Os patrocinadores As empresas Que ajudam Aqui na rádio E ajudam Também no grupo Minas Urgente Tem a página Minas Urgente Para você acessar E a gente Foi informado Agora há pouco Com relação A um prêmio Prêmio bacana A gente vai receber Pelo trabalho Que está sendo feito Olha Eu quero dizer Para você Que a gente Tem se empenhado Muito Eu tenho tido Uma preocupação Muito grande Em fazer Da notícia O que ainda Não havia sido feito Dá a ela A importância Que ela tem Na vida Da gente Mas a notícia Bem feita E produzida Por jornalista É importante Que você de casa Saiba A notícia Tem que ser feita Por profissional Ela não pode Continuar sendo feita Por Eu vou usar a palavra Qualquer um Não no sentido Depreciativo Mas no sentido As pessoas Simplesmente Se dão o direito De tirar uma foto E publicar De qualquer maneira O que que acontece Gente Isso acaba causando Um problema muito sério Porque as vezes Você expõe a pessoa As vezes você expõe alguém As vezes você Coloca alguém Numa situação Muito difícil Ontem eu estive No conselho tutelar Quero mandar um abraço Para os conselheiros Fui lá bater um papo Com a turma Estou programando com eles Algumas intervenções Já para a próxima semana E falamos sobre isso As vezes a pessoa Quer até ajudar Ah vou publicar uma foto De uma criança Que está desaparecida De uma jovem Que está desaparecida Mas você não ajuda Em nada Compartilhando isso Você não sabe De onde é que está vindo Mas sempre O menino pegou A foto da namorada E colocou Desaparecida Na foto E isso causou Uma dor de cabeça Enorme para a família Então gente Nós temos que tratar A notícia Com seriedade A gente erra A minha equipe erra Tem hora que escorrega Feio Mas qual o problema O problema de errar O problema de errar É que os inimigos Que estão sempre errando Vem no nosso É uma oportunidade Para conversar Afiado Mas eu não me preocupo Com isso Tanto que eu não participo Onde estão as pessoas Que eu não gosto Eu só participo Onde estão as pessoas Que eu gosto É importante você saber disso Se você ainda não está O banco do Rio Grande do Sul O banco tem todo o Brasil O diretor do banco Me ligou Começou comigo Explicou Falou que ficou sabendo Do trabalho que a gente faz aqui O interesse De um banco Olha só gente O interesse de um banco Em ser patrocinador Deste programa E do grupo Penas Urgente Quer dizer Isso para a gente É motivo de muito orgulho Mas de muita responsabilidade Então a gente vai levando aí Com muita seriedade O trabalho que a gente faz Quando você ouve a liberdade Você tem certeza da verdade Tá bom? Michelle Obrigado mais uma vez Pela sua participação Heitor Eu que agradeço Tá? Deixe-me só Completar a informação Que eu falei da 381 Agora há pouco Heitor Em Betim Tivemos em instantes atrás Um acidente Com duas vítimas Fatais Na BR-381 Em Betim Envolvendo um caminhão E uma motocicleta Duas pessoas morreram Tá? Infelizmente Segundo informações Esse acidente Informações da PRF O acidente ocorreu No quilômetro 498 No sentido BH Temos quase 3 quilômetros De congestionamento No local Neste momento As circunstâncias Deste acidente Ainda são desconhecidas Mas testemunhas Contaram para os agentes Da PRF Que o caminhão Parou na rodovia Após bater Na traseira De um carro A moto Que vinha logo Atrás do caminhão Não conseguiu Parar E colidiu Com muita violência Na traseira Deste caminhão Com o impacto Os dois jovens Que ocupavam a moto Morreram na hora Os dois rapazes Um de 20 e 25 anos Por causa deste acidente A pista no sentido A pista no sentido Belo Horizonte BR381 Acidente aconteceu em Betim A pista no sentido Betim Belo Horizonte Está interditada A cerca de 2 a 3 quilômetros De congestionamento No local A gente espera você Amanhã com mais informações Bom dia Tchau Tchau Obrigado Michelle E hoje gente Nós passamos a ter Um novo ponto de cultura Aliás Um ponto de cultura Que já existe E agora vai estar Ficando melhor A inauguração Do Sr. Brigadeiro Café Lá no Clube da Leitura Gente É muito bacana O que a Juliana Está fazendo No Clube da Leitura Ali na Praça Do Bretas E eu vou estar lá A partir das 14 horas Com você de casa Transmitindo ao vivo Mostrando para você A inauguração De uma cafeteria Dentro de uma livraria Olha que bacana Não é muito legal isso gente Uma cafeteria Dentro de uma livraria Onde você vai ter ali Poder degustar Um café Poder degustar ali Um brigadeiro Poder comer um bolo Muito bacana Então você de casa É nosso convidado A gente vai estar lá A partir de hoje Batendo um papo Com a turma Conversando Lá no Clube da Leitura E com o Sr. Brigadeiro Que é uma cafeteria Que vai funcionar Dentro do Clube da Leitura Muito bacana Muito legal Um espaço diferente Agradável Um espaço Para quem gosta De um local Você sai dessa guerra Que está no mundo Vai para um local É um local muito bacana Eu vou estar lá A partir das 14 horas E você é meu convidado Tá bom Um grande abraço Amanhã eu estarei de volta Sendo a vontade de Deus Tchau 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 Tchau